Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui, mas meu amigo Antônio Rufino esteve em Serra Talhada, né? Aí ele foi lá resolver umas coisas dele lá e eu vim trazê-lo aqui na casa dele, né? Aqui no sertão Mamoeiro, né? Isso mesmo, sítio Mamoeiro. Aqui é a nossa terra querida, onde nasci e me criei. E eu quero agradecer, amigo, por estar com a gente aí. Eu quero agradecer aos inscritos do seu canal, porque estão aí sempre deixando aquele joinha. Eu também sou seguidor e estamos aqui. Então aqui é o nosso rancho, onde a gente se esconde. É o nosso Mamoeiro e caibson. Vamos entrar para dentro, vamos bater aquele par. Bora sim, bora sim. Eu vou virar aqui essa câmera aqui, galera, para eu mostrar aqui a vocês aqui, né? O sertão Mamoeiro, né? Que deu a origem ao canal sertão Mamoeiro, né? Então é isso aí, pessoal. É sempre um prazer, né? Estar aqui no Antônio Rufino, né? Mostrar a casa dele aqui, ó. O carrinho dele, que ele faz os trabalhos dele. É, o carro, né? O Fiat Uno branco aí da gente fazer os trabalhos. Se Deus quiser, amanhã mesmo já estou interagindo. Fazendo vídeo por aí. No dia que eu não faço um vídeo, eu fico meio preocupado. É. Eu gosto de trabalhar, gosto de estar interagindo. Pois é isso aí. Vamos entrar aqui na casa dele aqui do Ronaldo. Com humildade nós chega e entra e sai em todo canto. A gente não precisa de muito, não. Aí, ó. O carro está desvado. O pau da desvado não deu também. É. O sertão Mamoeiro. Então, a gente tem entrado aí em várias regiões e subido aquelas descidas cheias de buraco, de pedra e tudo. É um carrinho muito bom para andar na estrada de terra, né? E eu quero, a gente vai aproveitar e continuar com ele por alguns dias, né? Enquanto esperar em Deus, que Deus vai fazer um movimento, vai preparar um melhor, né? Mas, por enquanto, a gente vai quebrando o galho com esse. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. É isso aí. A gente se sente feliz de estar conquistando o pão de cada dia, né? Poxa, é bom demais. Só indo faltar o pão já é muita coisa. Esse é o meu irmão. E aí, sinceramente, né? Tudo bom, meu filho? O cantão, né? É, o cantão é para o meu arquivo. Você assiste, né? Eu fiz o Jafelico falando, estou lá. Estava lá, moçando lá. Obrigado, viu? A gente fica feliz, né? De você estar sempre compartilhando os vídeos da gente, assistindo. A gente só tem que agradecer. Mais e mais. E estou aqui hoje, mas seu irmão aqui, né? Interagindo um pouco. Tu quer o que, Joãozinho? Que aperreia é esse? É o Filitinho. Hein, Joãozinho? Tu quer o que? Diz. Não fiquei o que? Quer o que? Não fiquei. É aqui a pipoca sua, ó. Quer uma pipoquinha, né? Eu não posso chegar aqui sem pipoca, sem alguma coisa. Toda vez vem encontrar e quer alguma coisa. É mesmo, né, irmão? É, meu filho. É uma felicidade, né? Eita, ganhou uma pipoquinha, não foi? Esse é o Joãozinho, né? Esse é o Filipinho. O Filipinho, né? O Joãozinho é o outro. É o Joãozinho é esse outro aqui. Tudo bom, né? Tudo bom. Pode tomar ela? Pode. Chega aqui com o Cícero. É a sua esposa, né? É. Eu trouxe um negócio pra tu. Eu trouxe cocada de leio. Que bom nome. Família, mangueiro. Senta aí, amigo. Aqui é simples, mas... Chega pra cá, meu patrão. Interagir com a gente. É o Cícero, meu irmão. É o Cícero, né? Irmão do Rufino, né? Do Antônio Rufino. E deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um chapéu que tem um marco histórico na minha vida. Parece chapéu do cangaceiro. É do cangaceiro, ó. Simboliza a história do sertão, né? Então, aí esse chapéu eu ganhei de uma mulher chamada Ninha, que tem uma lanchonete no posto de bom nome. É a mulher de Givaldo, que também tem uma churrascaria. Ela me deu de presente, eu fazia um programa do Bovozão Rufino. E aí, eu fui pro programa do Ratinho com esse chapéu. E foi? Dia 8 de outubro de 2018. Tá lá, programa do Ratinho, dia 8 do 10 de 2018. Antônio Rufino esteve lá, o Matuto da Pisadinha, cantando no programa do Ratinho. E eu tava com esse chapéu aqui. Esse chapéu aqui é o marco histórico na minha vida. Guarda com o maior carinho, né? É. Eu gosto com o maior carinho, porque... Eu não sou aquele cantor, não. Mas eu faço umas modazinhas e... Isso é até bom, né? Vamos marcar um dia aí pra gente interagir um pouquinho com essas modas, né? É verdade. E aquela música Mundo Afora é minha, é a composição minha. Eu tenho mais de 40 composições de música, né? Hoje o Canal Certo Amor Existe, porque eu inventei de gravar um CD, né? Em 2014, algumas músicas. E eu fazia um programa numa web, que tinha bem ali, eu fazia o programa do vovôzão Rufino, né? Eu fazia o programa todo sábado. Eu trabalhava muito, viajando, se rapalhando e tal, mas no sábado a tarde eu interagia com o povo. O programa do vovôzão Rufino era assim. Olá, meu povo! Boa tarde! Agora o programa do vovôzão Rufino está começando. Muitas vezes eu fazia o vídeo, né? Com esse chefeu na cabeça. Isso. Eita! Vou mandar um alô todo especial pro pessoal do Serra Panada, Pernambuco e o pessoal também que estão assistindo a gente lá em São Paulo, lá em Goiânia, na Goiânia e tal. Aí eu fazia esse programa, interagia, o pessoal gostava. Aí eu abri o canal em 2015 pra postar alguns vídeos e postar as músicas também. Aí comecei a postar, postando, postando, um bode passando ali, umas rascabras. Essas coisas me chamavam de doido e eu não deixo doido. Eu vi um jumento com uma carga de coisa da roça, carga de lenha. Eu fazia um vídeo e estava lá. E aí, graças a Deus, o canal Sertão Manoeiro começou assim. E estamos aí. E hoje é sucesso, né? Estamos interagindo. É, sucesso. Não é que ganha muito dinheiro, que nem muitos pensam. Se a gente ganha um troquinho, que dá pra ir levando, né? Dá pra ir levando a vida. Hoje eu estou fazendo a feira aqui com o dinheiro do canal Sertão Manoeiro, que eu ganho trabalhando, né? Porque é um trabalho que é cansativo, é muita luta, né? Mas já está dando pra cubrir as contas e pagar as contas, né? Porque antes, todo mês eu ficava devendo um trechinho, tanto no mercado quanto em outras coisas. E hoje eu cubro tudo com os ganhos do Sertão Manoeiro. Já dá até pra fazer investimento, graças a Deus, né? Então é isso aí. Eu penso em investir, eu penso em dar uma reformada na casa, fazer uma muradazinha aqui na frente, botar um portãozinho, crescer uma enroça aqui pra baixo, plantar alguma coisa, criar um bodinho, criar uma ovelha. E quem sabe mais na frente, né? Hoje eu sou um sonhador. Quem sabe mais na frente, né? O canal Reforma aqui está ajudando de alguma forma o amigo velho, né? Pois é, meu amigo, nós estamos aqui à disposição. E eu tenho vários sonhos, muitos sonhos, né? Eu e a família, minha esposa, minhas crianças, nós estamos sonhando bastante. Vamos continuar mostrando o nosso dia a dia. E o povo que assiste o canal Amoreiro, né? E agora nós estamos... Eu estou aqui no Reforma aqui, né? É uma maravilha estar aqui, né? Porque eu estou muito feliz de conhecer o seu trabalho, um ótimo trabalho. Você tem feito doações, já doou duas casas, né? Doou a casa pra meu amigo Anderson. Que o amigo Anderson, eu cheguei lá na época pra pegar uma informação e vi ele naquela casinha, moro com a avózinha, né? A avózinha já não está mais aqui, mas eu tive a honra de conhecer aquele povo. E você foi lá e doou aquela casa pra eles, né? E foi uma maravilha, né? E eu me sinto muito honrado também de fazer parte da história do Anderson, né? Do canal Sertão Brasil. Inclusive esse nome Sertão Brasil foi eu que também escolhi pra ele, digam antes. Aí ele disse aqui, tá, oxe, aí colocou o nome Sertão Brasil. Tá vendo aí? E a gente fica feliz. Então eu moro nesse campo, aqui foi onde surgiu tudo. O Sertão Manoel, e minha vida é isso. Não ando correndo atrás de fortunas, mas eu quero apenas viver na paz e manter a minha família. Então, graças a Deus, a gente tem o pão de cada dia com esse trabalho, e eu estou muito feliz. e agora posso sonhar. E eu sempre, o que eu puder fazer também, meu amigo, eu faço, né? A gente já tem divulgado muito os outros colegas, os outros amigos. Quem tem 50 inscritos, 30 inscritos, 40 inscritos, nós considera do mesmo jeito, nós interage, nós divulga. O pessoal aí de todos os estados entrando em contato comigo, eu estou muito feliz por isso, meu amigo. E vamos sentar e tomar um café? É isso aí. Eu só tenho que agradecer, né, por essa visita que você me fez hoje, né? Tomou café comigo hoje. Então, você me deixou feliz hoje. E eu sou muito grato pelo seu canal também. Por quê? Porque é um canal que leva alegria, né? Para todos os nordestinos que moram fora, em outros países, né? Que tem vontade de voltar à sua terra. Então, você leva isso aí para todos eles, né? Então, mostra a realidade, né? É muito gratificante você mostrar o dia a dia pelo sertão aqui afora, né? Então, eu só tenho que agradecer pela sua visita. E quer falar mais alguma coisa, meu amigão? Quero falar para você o seguinte, que o meu modelo de chapéu de trabalhar é esse aqui, ó. Hoje eu não fui com ele, certo? Mas tem até outro mais velho ali, né, filha? Eu tenho que adotar um chapéu desse aí também, sabe por quê? Por causa do sol. É verdade. Por causa do sol. Então, quando eu estou com um chapéu, esse aqui é de lona de caminhão, quando eu estou com esse chapéu na cabeça, meu amigo, ah, meu amigo, eu acho muito bom demais. Só que eu não tiro o chapéu para ninguém ver. Vou até trocar aqui, mas você mira para aquele de paia lá, até porque eu tiro. Pronto, aqui, ó. Entendeu? É uma coisa que eu já fiz, já tirei o chapéu uma vez, mas eu só vou tirar o chapéu aqui em público, eu vou fazer uma live no quanto que tiver... Eu digo, 200 inscritos ou 300 inscritos no canal Cato Maneiro? Pode demorar. Não, quando tiver 300 inscritos. Pronto, já está feita a promessa. Quando chegar 300 inscritos, eu vou tirar, que eu sou careca. Não é como eu era quando era mais novo, em 1995. Mas menino, era um ator de novela. Pois é, eu estava em São Paulo nessa época, bem novinho. Aí é Felipinho, que é Jundinho. E aí eu quero tirar o chapéu um dia e fazer uma live de careca. Mas vai ser só quando completar uns 300 mil inscritos, se Deus quiser. E eu sonho com isso, que eu quero chegar a um milhão também, não sei, Deus é quem sabe, mas, meu Deus, a gente tem que sonhar, né? E eu quero chegar a um milhão de inscritos. Você vai chegar, porque você merece. Você merece, você faz um belo trabalho. Muito obrigado. E Deus te abençoe. Você e sua família. Amém. E se um dia também eu poder ajudar e interagir com as outras pessoas que precisam da gente, eu até conto com a sua ajuda para nós ajudar as outras pessoas que precisam de alguma coisa, né? Perfeitamente. o que vai surgir no canal Sertão Moeiro, os frutos que nós vamos colher, eu também vou ajudar as pessoas. se Deus quiser, eu tenho um sonho de chegar, fazer uma doação de uma cesta básica, de que não é você que doa uma casa para quem tem uma casinha de tápia que está caindo que você já fez isso e vai continuar fazendo se Deus quiser, porque você tem muitos parceiros também. Então, eu sonho também de ir atrás de parceiros e a gente interagir. Se eu não posso chegar e dizer eu vou fazer uma casa, mas eu posso chegar com 500 blocos e dizer, perfeitamente. que nem você vai fazer com os empresários também, né? Para continuar ajudando as pessoas. Então, nós vamos interagir, meu amigo. Você arrumou um parceiro para estar com você nessa luta. E eu só tenho que agradecer, amigão. Só tenho que agradecer, agradecer e agradecer. Porque a amizade faz parte, né? É verdade. E a união faz a força. E a união faz a força, é verdade. Então, pessoal, quer falar mais alguma coisa, Rufino? Eu quero agradecer as pessoas que são inscritas no seu canal. Eu tenho alguns que são inscritos no Sertão Moeiro também. Perfeitamente. Tem vários do meu canal que vêm do seu canal, através do seu canal, né? É verdade. Através do Dianzo, né? É verdade. E a gente só tem que agradecer a cada um deles, né? É verdade. O pessoal, é incrível, porque o pessoal tira aquele tempinho para assistir, deixou o comentário, dá aquela força. Eles dão tanta força essa gente que a gente fica forte. De vez em quando aparece um com um comentário querendo... Isso é lá uma coisa perdida que vem de fora. Mas a gente não desanimou, porque quando a gente olha 100 ou 50 comentários tudo lhe apoiando, aí você fica forte, né? De vez em quando eu já recebi alguns que vêm, é porque você aqui... Mas a gente entende que realmente existe isso. Eu também, eu entendo a opinião de cada um, né? Mas temos que, às vezes, quer botar a gente para baixo, quer derrubar, mas não derruba, não. Em nome de Jesus, quem está com Deus é forte. Primeiramente Deus na nossa vida, depois o povo, o povo ajudando, interagindo, a gente vai longe, se Deus quiser. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Obrigado. A gente está aqui, na casa de Antônio Rufino, né? Eu estou aqui fazendo essa entrevista com ele, né? Como vocês... Eu falei aí, né? No começo do vídeo, né? Eu vim trazer ele em casa, né? Que ele deixou a motinha dele lá, em Serra Talhada, da empresa. Foi entregar a moto da fila. Foi entregar. E eu vim deixar ele aqui em casa, né? Para ele não vir de lotação. E aproveitei e fiz esse vídeo com ele, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui com você hoje, meu amigo. Muito obrigado. E espero que, quando você precise de mim, eu possa lhe servir. E estou sempre acompanhando o seu canal. Que cresça mais e mais. Eu só tenho que lhe agradecer pelos seus conteúdos. Estamos felizes por isso, meu amigo. Felizes por a sua visita aqui. Sente, fique à vontade. Pronto. Porque é aqui o nosso ranchinho. E... Eu... Quando eu casei com ela, a gente nem uma casa tinha para morar, né? Mas tem o nosso ranchinho. Deus preparou com muita luta. E estamos aqui. Vamos lutar. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E prepara as coisas para a gente, né? A gente, menos espera Deus já está trabalhando há tanto tempo, né? Porque nessa pandemia mesmo, a renda mensal minha caiu bastante, né? No emprego. A empresa não tem culpa nenhuma. Realmente, todo mês caiu dinheiro na conta, mesmo sem eu trabalhar. Mas reduziu mais do que 50%, vamos dizer assim. Mas quando Deus preparou esse canal para mim, Deus... Já era nos planos de Deus. E a gente não ficar endividado, né? Então, de janeiro para cá, eu já comecei a receber alguns dinheiro do YouTube, do meu trabalho, né? É lógico. que aí já foi cobrindo, dando para pagar as contas. E eu estou muito feliz, né? Porque eu sempre estava devendo, devendo e devendo porque não consegui pagar as contas. E agora, nós estamos numa hora que já vai dar para poder comprar um móvel, já vai dar para fazer uma reformazinha, fazer um piso, fazer um quarto, se quiser aumentar a casa. Então, nós já estamos sonhando em dar uma ajeitadazinha nas coisas da gente, porque o que estava estava muito difícil, né? Eu sempre ganhei de comissão, né? Ganhando um pequeno salário e uma comissãozinha. E as comissões foram caindo, caindo. Mas hoje, eu me sinto muito feliz porque estou conseguindo pagar as contas. Graças a Deus. Mas Deus é bom e Ele conhece o seu coração. Ele sabe que você tem um coração bom também. Sua humildade, sua simplicidade, o trabalho que você faz, por uma família maravilhosa que você tem. Então, Deus só vai abençoar cada vez mais o seu trabalho. É verdade. Então, Crabson, eu passando num sítio, numa zona rural, de repente, vem um homem da roça. Isso é o que acontece muito no dia a dia. Com a foicinha, com a enxada, todo sujo. Você sabe que que trabalha na roça, às vezes, arrancou um cavão, Aí eu vou passando e vejo. Digo, oi, amigo, bondinha, boa tarde. Gostaria de falar com o senhor. A pessoa até se assusta, né? E eu digo, eu quero uma entrevista com você. A pessoa vê, se sente muito honrada. Mas, rapaz, uma entrevista comigo, um homem que, diz que sim, o senhor é muito importante para contar a história do nosso sertão. E aí a gente começa a fazer aquele vídeo de tão, tão... E aquela pessoa se sente honrada de saber que ele trabalha, ele produz, ele planta o feijão, o milho, cria seu bode, cria seu galinho. E saber que tem alguém interessado em ver o dia a dia dele. Então, isso, o que nós fazemos hoje é mostrar a realidade das coisas, o sertão da forma que é, né? Agora, aquelas histórias bem negativas, eita, rapaz, ali virou um carro. Tinha gente que pensava que o repórter Matuto era para contar a história. Ah, pulando ali, matou fulano, e sabe, ou roubaram não. O repórter Matuto é para contar as coisas do mato, da catimica, do cinto, da catimica no sertão. É para contar a história de um vaqueiro, um homem honrado, que tem o seu cavalo, que ganha a sua vida trabalhando daquela forma, tirando leite de gato. Então, é isso. Então, o canal Sertão Moeiro surgiu para isso. Para mostrar um engenho velho, abandonado, que teve história, que as pessoas, quando vêem aquele engenho, se recordam. Ah, fazia rapadura. Meu pai trabalhava tanto com aquele povo. Então, o Sertão Moeiro é para contar a história dessa forma. Então, o repórter Matuto, eu recebi algumas vezes, aí, algumas coisas no artesiano. Pô, fulano, Antônio Pinal, mataram fulano, virou um canalinho, olha para o teu canal. Vem aqui, faze. Não, a nossa reportagem não é de violência nem de contar tudo. A nossa reportagem é de contar as coisas boas no sertão, as histórias boas, as coisas positivas. Ultimamente, eu estou visitando aí pessoas com posto artesiano que hoje produzem planta melancia, planta batata, planta, que está produzindo com o gotejamento, lá no lugar que não tinha água, hoje produzindo, na época dessa, meio de agosto, setenta. Então, é isso, coisa positiva que o canal da rede sempre conta, né? Então, eu fico feliz de também ver alguns canais aí trabalhando muito bem, né? Muitos por aí, né? No caso, eu acompanho também o Chico Museu, quando tem um tempo, né? Um canal muito bom que você também assiste, né? Acompanho sim, acompanho sim. Então, não sou contra também... É uma inspiração para nós, né? É, não sou contra, tem canal de humor aí, de brincadeira, também não sou contra, eu, é difícil assistir, eu já assisti, mas não assisto muito, porque eu estou focando mais nas coisas, nas histórias do sertão. Até que você também tem muito tempo, né? Está olhando canal de A, B e C e D, né? Você tem seu trabalho, né? Que é um trabalho corrido, né? Não tem muito tempo, né? E o pouco tempo que você tem, você tem que dedicar à sua família, né? É verdade. E é importante também, porque sem a família, a coisa não flui, né? É. E o que eu estou vendo hoje é que a nossa TV aberta, a TV brasileira, ela deixou, deixou muito a desechar, né? Com o passar do tempo, ela deu fama a muita gente, né? A que nós vamos, por agro, SBT, Record, tal, tal. que até hoje tem, graças a Deus, e a gente vê que nós também, hoje, nós temos a nossa TV, entendeu? O nosso canal é uma TV, né? E é uma TV simples e popular, mas hoje a gente vê que o YouTube está empregando muita gente, muita gente está ganhando o seu pão, que nem eu, através do YouTube, está mudando a vida de muita gente, vai mudar, com certeza, e eu peço a todos que assistam mais o YouTube, procure o que você quiser, que você vai encontrar no YouTube, o canal Reforma é aqui, hoje, a gente vê que tem, tem uma história para contar já, e está começando, apenas começando, já tem histórias boas para contar, histórias de superação, e eu acredito que a cura que não tem muita coisa boa, né? Então, eu estou aqui, diante de um jovem, que está, com o intuito de ajudar o próximo, isso é muito bom, então isso é muito honroso, e é isso que nós queremos ver, e eu vou estar sempre acompanhando também, e espero que a gente faça muitos vídeos bons, e, e tem muitas pessoas aí, que precisam da gente, de uma palavra, precisam da gente dar uma olhada, parar numa comunidade, dar uma observada, nós precisamos que as pessoas interajam com a gente também, então a gente sozinho não faz nada, nós precisamos do apoio, pô, vamos assistir os nossos canais aí, né? É verdade, é verdade, e voltando ao assunto aí, da TV Brasileira, né? Sim. Então, o YouTube hoje, ele é uma referência, por que é uma referência? Porque ele mostra a realidade, então a gente, donos de canais, a gente está mostrando a realidade, que muitas vezes a televisão não mostra, e no YouTube você vê, você encontra essas realidades, então a gente fica gratificada, fica feliz por estar mostrando a realidade do nosso sertão, né? Do nosso Brasil, né? Porque muitos não conhecem, muitos não sabem, né? Só vê aquelas imagens bonitas, e coisas bonitas, e as coisas que realmente é verdade, ele não mostra, não é isso? E a cidade do interior, principalmente nós aqui, porque quando uma rede de TV vem chegar em Salgueiro, Serra Talhada, o Vendinho, enquanto nós estamos conversando aqui, o Felipinho está jogando bola, gente, viu? O Felipinho está ali batendo, né? É. Está gastando as energias para de noite, dormir. Dá uma olhada para você ver, ele quebrou e chegar na bola. Eita menino, é isso aí. Ele não consegue, ele chuta muito bem, mas pensa que essa meadura, ele não pensa que bate no pé, ele me adora. Mas, mesmo assim, tu vai enxergar, olha só. Calma, chuta o Felipinho na bola. Chuta a bola, o Felipinho, olha, chuta. Ah, ele... Eita. Então, como se diz? A TV brasileira, ela caiu muito a audiência, em termos de... Porque só vinha para o sertão aqui, quando estava seca, o gado morrendo, açude seco, atrás de Ibope, e só mostrava as partes negativas. Só mostrava a parte negativa, não mostrava a parte positiva, né? Aí, hoje, graças a Deus, tem os YouTube para mostrar as coisas boas. A barragem de Jati mesmo, e a barragem de Milagres, essas barragens da transposição, pouco, eles falam. Agora, a barragem, algum probleminha lá, saiu em vários jornais, em vários TVs, né? Então, mas para dizer assim, vamos mostrar a maravilha do sertão aqui, né? Que hoje, água do Rio São Francisco aqui, na nossa terra querida, eles não vêm. Se vier, mas só mostra um trechinho, entendeu? Não tem interesse. Quando uma rede de TV vem chegar aqui num lugar que nem vem de gente, Salgueiro, só se for uma coisa, uma barbaridade. Mas para mostrar uma coisa positiva, nunca vieram, né? E, então, hoje nós temos os canais aí, que postam as coisas dos sítios, coisas da zona rurais, coisas da cidade. Eu mesmo, graças a Deus, a gente está nos interagindo. O nosso canal, Sertão Mãoeiro, já tem mais de 23 milhões de acesso. A gente está com 147 mil inscritos hoje, graças a Deus. e a gente está nos iniciando apenas um trabalho aqui no Sertão. Nós queremos, se assim Deus permitir, nós queremos avançar para Sergipe, Alagoas, Maranhão, Piauí, Bahia, Paraíba. Isso não é que eu vou ficar lá, mas eu quero tirar 15 dias para ir lá em Sergipe, né? Depois eu quero ir em Alagoas, depois eu quero visitar vários lugares, se Deus quiser. então estou trabalhando para comprar um veículo que eu possa fazer essas viagens, enquanto isso eu estou rodando por aqui, mas eu sonho que vou viajar bastante. Não vou levar a esposa nessas viagens para longe, porque ela tem que cuidar da família aqui, né? E não é bom andar o casal não, enquanto um fica aqui cuidando lá, eu vou, mas talvez eu leve uma filha minha ou uma pessoa contratada para estar comigo, que é para você fazer vídeo sozinho, é muito bom, né? É complicado. Eu já tenho alguns contatos aí nesse mundo afora e a gente vai interagir. Eu acredito que até 2022, se Deus quiser, a gente quer ter vídeo em todos os estados aqui do Nordeste e eu quero conhecer outras culturas e outras ideias também, e também olhando o cenário, porque eu sou muito apaixonado pelos cenários do Nordeste. É isso aí. Isso é importante, né? E esse pensamento seu, essa vontade que você tem, isso aí só tem a ganhar, porque você está visitando outras culturas, então o seu canal só tem a crescer com isso, e outras pessoas, fazer a felicidade de outras pessoas, que estão vendo sua cultura, passando no YouTube, no seu canal Sertão Mamoeira, que já passa aqui do Sertão, Nordestinho, então a gente fica feliz, né? É verdade.